Pronto e é isso, bora testar se esse drone aqui tem realmente uma precisão na hora do retorno de home A sua volta para o lar, já estou aqui, eu vou levantar voo com ele de cima desse tapetezinho aqui Deixa eu começar logo ligando enquanto está cedo, enquanto o sol deixa, menino, porque está quente Vou colocar ele aqui nessa base, é apenas um tapete, vou utilizar ela como parte para o drone servir de retorno Para na hora que ele pousar, não pousar em cima dos matos Pronto, já liguei o drone e vamos lá, vamos começar esse teste aqui Vamos saber se a precisão desse drone é realmente bem precisa Mas o que eu devo fazer, primeiro esperar ele atingir o número mínimo de satélite Eu quero que ele atinja o número mínimo ali no chão, para que ele possa ativar o retorno de home Enquanto ele vai ativando, eu vou só configurar a altitude de retorno dele Que altitude que ele vai se programar na hora de voltar para casa Eu vou aumentar aqui para 40 metros Mas isso aqui vai de acordo com o ambiente onde você está voando Se você está em uma área que tem prédios ou árvores altas ou até montanhas É bom você configurar isso aqui de acordo com a região que você está Eu botei 40 metros, mas se você estiver em um lugar extremamente prano E saiba que não tem nada que o drone possa topar na volta Aí vai depender do local onde você está Cara, o que eu noto é que esse drone às vezes acaba demorando muito para encontrar o número mínimo de satélite para voar Eu estou aqui enrolando e ele agora é que atingiu 6 satélites Enquanto isso vamos esperar ele atingir um número maior Está aqui 10 satélites Só quero voar quando ele ativar realmente o ponto de origem Pronto, o home point já está ativado Então já podemos ligar os motores O dronezinho já está ligado os motores Colocando ele para subir E pronto Vou gravar aqui também A tela do drone Aliás, as imagens do drone Para vocês verem por onde ele está sobrevoando Agora vamos acompanhar aí As imagens dele Pelas imagens do aplicativo E vocês tenham uma noção Galera, eu vou sair do sol aqui Porque a situação aqui está complicada O dia hoje está bem ensolarado Se vocês verem aí pelas imagens do drone O que eu estou fazendo? Estou subindo o drone aqui O máximo que der Porque eu vou analisar também como esse drone se comporta com o vento Porque eu vejo a galera metendo, arriando na lenha em cima desse drone Ah, que esse drone não consegue voar em lugares que tenha vento Não consegue isso, não consegue É mentira, gente Cara, você também tem que entender que não vai sair voando com esse drone dentro de um furacão Mas se for um vento normal, tranquilo Não sendo o vento do litoral Realmente o vento da praia Acaba atrapalhando um pouquinho Mas gente, não é nada de outro mundo também não Pronto, altitude máxima já cheguei A 120 metros Vou baixar ele só um pouquinho Para ele parar de aparecer essa alerta de ventos fortes E vamos fazer aqui O drone andar um pouquinho Vou me afastar no caso do ponto de origem Eu vou mirar para onde? Vou mirar Mirar para qual? Para essa região aqui Pronto, vou mirar Vou até Naquela área lá Quando ele se afastar aí Por volta aí de uns, sei lá Uns 300 metros de mim Vou até ativar Vou trocar aqui para o modo sim Para ele ficar mais Mais agressivo e mais rápido também Só para o vídeo não ficar longo Lembrando aí que a gente está testando A precisão Desse drone, né? O quanto ele consegue se afastar E depois retornar para casa Pessoal, nessa hora aqui Eu estou fazendo um voo A favor do vento Na volta ele vai lutar um pouco mais E isso vai ajudar Para a gente ter certeza Se ele consegue É... Se ele consegue uma boa precisão Lembrando que ele voou De cima daquele tapetezinho Eu só saí com ele Quando o retorno de home Quando o ponto de origem Foi atualizado Estou me afastando aqui Por volta de quanto? 300 metros Já estou com 4 minutos de vídeo Eu acho que já é o suficiente Galera, a gente já pode Ativar aqui A volta para casa Aqui tem duas maneiras A maneira número 1 É aqui no próprio controle Tem um botãozinho Do retorno de home Ou Você pode No aplicativo aqui Onde tem uma setinha com H Vou aqui Mostrar na tela É só clicar em cima E o drone já começa a voltar Eu vou usar do modo tradicional aqui Que é apertando no controle Aperta uma vez E segura Pronto Agora vocês observam aí No aplicativo Que é a imagem que vocês estão vendo Na tela de vocês Ele mostra Um meio que parecido Com uma estrada E isso nada mais é O caminho que ele vai utilizar Para voltar Ao ponto de partida Que no caso Foi aquele ali Que vocês viram Lá do tapete Eu achei bem interessante Nesse drone Essa função Que não tinha Não tem Aliás não tem No meu Mini 2 Já o segundo Mini 2 Que eu tinha Não tinha essa função Verde Eu achei bem legal E você tem uma noção De por onde o drone Vai passar Ele já começou A retornar para casa E agora Vamos esperar aqui Vamos esperar E depois analisar O quanto ele errou O quanto ele acertou E ele está voltando Para casa aqui No momento ele está 160 150 metros E voltando Já está chegando Vou até baixar a câmera Aqui para a gente ver A imagem do que o drone Está vendo Está vendo que já marcou O Hzinho ali Que foi no ponto Que ele partiu Eu estou escondido Aqui atrás da árvore Gente Nada não O sol está quente De verdade E é isso O drone está chegando E com isso Já tira a dúvida Esse drone realmente É preciso Não é preciso E aí Será que vale a pena Será que não corre O risco dele Se perder Ou alguma coisa do tipo Então vocês tiram aí As próprias conclusões De vocês Vou falar nisso É um dronezinho Que está Num custo benefício Incrível Vale a pena E você dá uma sacada Dá uma conferida Lembrando que O link vai estar aí Na descrição do vídeo E sempre também Está no primeiro comentário Fixado Vale a pena Você dar uma conferida Legal Outra coisa Se você não é inscrito Nesse canal Não esqueça não Se inscrevendo aí Ativando o sininho De notificações Deixando aquele joinha Deixando comentários De sugestões Perguntas Ou qualquer coisa do tipo Pode ficar à vontade Deixa eu ver Se eu já consigo me ver Onde é que eu estou Não sei Onde é que eu estou Está meio alto Lutando Lutando contra o vento Mas está vindo Cara O sol está muito quente Olha aí O Hzinho Já começa a mostrar Bem em cima Bem em cima Do tapete Onde eu deixei Aqui nesse cercado E vamos esperar Que o drone pause Eu vou deixar ele pousar Por conta própria Para a gente Depois analisar O quanto ele acertou O quanto ele errou E o drone já está lá Se aproximando Eu vou um pouco mais Para a próxima Para a gente ver ele pousando Aqui deixa eu parar E vamos esperar Aqui ele fazer tudo certinho Tudo por conta dele Para ver quanto ele erra Vamos lá Vamos deixar Vou deixar ele pousar E pousou Pronto Já estamos com ele no chão Aeronave no chão Galera E vocês analisem aí O quanto esse drone Errou Ele saiu ali Bem do centro Daquele tapete E pousou Nessa posição aqui Que pela minhas contas Deve ter errado aí Por volta de 40 centímetros Que é bem aceitável Esse tapete aí Deve ter uns Uns 40 por 40 Mais ou menos Esse diâmetro E ele errou Por volta aí De 40 centímetros Do centro Pousando Nessa posição Eu acho que a câmera Deve estar mostrando bem Para vocês aí Galera Então mesmo assim Um resultado muito aceitável A gente não vai voar Com o drone De cima de uma área Tão pequena E esperar que ele Pause Em cima No mesmo local Só que detalhe Viu gente Isso influencia muito Pelo nível de satélite Tem outras coisas Outras questões Que faz com que o drone Acabe errando Possa ser também Que eu faça o teste Novamente E ele pause Exatamente No ponto onde ele voou Mas mesmo assim É muito aceitável Apenas sei lá o que 40 centímetros E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer hora eu volto Com um vídeo novo Minha intenção é ver agora O quanto dura A bateria desse drone Eu vou fazer um teste aqui Para a gente ver O tempo real Do consumo de bateria Quanto tempo Esse drone consegue ficar Sobrevoando no ar Galera Mais uma vez Muito obrigado Por assistir meu vídeo Até o final E até a próxima Se Deus quiser Let's go E fui A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau